Olá, amigo cooperado e cooperada. Sou o Cristiano Amaral, especialista em cana-de-açúcar pela Copercitos. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre nutrição de plantas. Temos a diferença entre nutrição de plantas e fertilidade do solo. A fertilidade do solo se trata no poder de disponibilização que o solo tem, ou seja, todos os elementos que contém nesse solo, podendo ser tanto os nutrientes assim como os elementos tóxicos. Para o conhecimento da fertilidade do solo, é necessária a realização das análises de solo, a qual consegue detalhar tudo o que existe no solo, permitindo, desta forma, o estabelecimento de uma estratégia para alcançar ganhos em produtividade. Já o termo nutrição de plantas se refere mais à planta, porém, é uma forma associada entre o solo e a planta e o ambiente. Isto é, como a planta está se apresentando, baseando-se no estado da fertilidade do solo. A cana-de-açúcar, assim como qualquer outra planta, ela vai beber os nutrientes que estão na solução do solo. Ou seja, temos que manter os nutrientes de forma equilibrada no solo, fornecendo cada nutriente de acordo com a demanda da cultura. Sendo assim, temos de partir do princípio básico, que é conhecer a fertilidade do solo através da análise do solo. Com o resultado em mãos, é que temos condições de recomendar quais os nutrientes precisam aplicar e também a quantidade de cada um, pois a falta ou o excesso de um nutriente pode impactar negativamente a produção. Geralmente, focamos muito nos macronutrientes, não porque eles são mais importantes, mas devido à quantidade requerida ser grande em quilos por hectare. E esquecemos os micronutrientes, que são requeridos em gramas por hectare. Muitos produtores não reclamam em investir de 10 a 15 toneladas de cana no adubo de soqueira, mas acham muito em investir 2 toneladas para fazer uma nutrição equilibrada de micronutrientes. O uso de micronutrientes em cana está em pleno crescimento, devido a uma série de fatores. Primeiro, é o uso de variedades mais responsivas e produtivas, necessitando uma melhor nutrição. Segundo, é a expansão para áreas com solos de baixa fertilidade natural, como por exemplo os solos de cerrado. E a terceira, é o uso de calcário em altas doses, que acabam penalizando a disponibilidade de alguns micronutrientes, como ferro, manganês, cobre e zinco. Essas altas doses de calcário são necessárias para neutralizar o alumínio e fornecer cálcio e magnésio à cana. O sistema radicular da cana só desenvolve na ausência de alumínio, pois ele é tóxico à raiz e na presença de cálcio principalmente. Pensando assim, temos realmente de colocar essa alta dose de calcário para fazer o perfil de solo e ter condição do sistema radicular crescer. Com o sistema radicular bem formado, a cana consegue explorar um maior volume de solo e, consequentemente, ter maior acesso à água e nutrientes, obtendo maior produtividade e também tendo maior longevidade. Temos sempre que buscar um bom equilíbrio de todos os nutrientes no solo, seja ele macro ou micronutrientes, e depois pensar em complementar via folha os micronutrientes e também os macronutrientes em épocas específicas de maior demanda, como, por exemplo, o uso de potássio, fósforo e magnésio no final do período chuvoso, pensando em melhorar a translocação dos açúcares produzidos na folha para o colmo. Caso de dúvidas sobre nutrição de plantas, procure um dos nossos técnicos na Copercitrus. Obrigado!